Oi, fiozada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que vocês estejam bons. Eu tô, assim, mais ou menos por causa do frio. Tá um frio, um frio, um frio, que eu tô me sentindo no iglu. A única parte boa de gravar no frio, é que como por causa das luzes aqui faz muito calor, daí dá uma esquentada mais ou menos, né? Mas fora isso, meu pé tá gelado, meus dedos, gente do céu. Olha, eu tô gravando de meia, meia e pijama. Dá pra colocar meus dedos no whisky pra beber. Tá demais, tá demais. Meu Deus, o que significa um frio desse, né? Bom, a gente veio aqui falar de frio, fubá. Vim aqui pra nós dar uma olhadinha nas coiseiras da Shida, né? O Yakuzó e Lembeka Testa. É uma coiseira, gente, eu não sei onde que eles guardam tanta coisa. Se com as poucas coisas que já tem na minha casa, já fico preguiça de ir lá e tirar pó, imagina na casa deles, eu acho que é tudo descartável. Dá um mês, na hora que junta a poeira e joga fora, compra o outro e vai comprando, vai comprando, vai comprando, nem que eles afundam o nome no SPC. Eu acho que é assim, não é possível um negócio desse. Mas vamos dar uma olhadinha, fubá, nos produtos da Shida, alguma coisa. Vocês viram alguma coisa que vocês querem que eu trago? Vocês falam, se não for caro, não vou nem falar que eu trago, fubá, porque agora tá sendo tudo taxado, né? Não sei como que nós vamos fazer. Bom, antes de dar uma olhada, fubá, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Não seja coração peludo. Não faça uma feiura dessa pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos do canal, que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos dar uma olhada nessas coiseiras. Vamos ver, olha lá. Trepou na pia, se cai e quebra tudo, cheio do céu. Tá colocando... Ah, é uma cortina. Mas como que eles acham a cortina do... A medida certinha lá da casa 10? Né? Tem que ver se tá certinho. Eu, se fosse colocar uma cortina dessa aqui em casa, ia ser pra hora que a turma estivesse batendo palma. Bateu palma aqui em casa, já ia descer uma cortina escrito, não tô. Vai embora. Não quero visita. Ué, tem que fazer isso, né, fubá? Ou senão, quando tiver essa pessoa me cobrando, né, abaixa a cortina e vai descendo assim, morreu. Vai cobrar a família. Né? Porque diz que é assim, né? Quando a gente tem dinheiro a receber, por causa de coisa do governo, essas coisas, se você morre, a família recebe. Mas quando é dívida, se você morre, a família tem que pagar, sabia? Eu vou deixar dívida, vocês podem ter certeza. Quero deixar minha família fundada, querida. Vocês vão ver só. Ó, esse é um sutiã de segurar os peitos. Não entendi sutiã, não. Eu que não tenho muito peito, eu não entendo sutiã. Ah, você pode pular aqui no chacoal, o vasilhame, né? É pra isso que serve. Vou ver isso. O que que é isso, gente? Ah, é uma geladeirinha. Mas só cabe o quê? Quatro, seis latinhas lá dentro? Eu que não vou gastar força da minha casa pra colocar só quatro latinhas, seis latinhas. Gente, imagina que o preço que tá vindo a força, se pelo menos desse pra pendurar uma cueca atrás pra secar, né? Mas nem isso. Ah, não. Isso aí é pra quem tá com dinheiro sobrando, né? Mas é bonitinha a geladeirinha, Fubá. É bonitinha. Mas eu acho que eu não compraria, não. Pra mim não ia servir. Não cabe uma travessa de pudim ali dentro? Imagina. Não dá, não. Vou ver o que que é isso. Ah, de disfarçar cabelo branco. Esse aí nós já testemos aqui no canal, né, Fubá? Esse eu já trouxe uma vez. Ele, olha, ele disfarce. Realmente ele disfarce cabelo branco. É bom. O duro é você acertar o tom do seu cabelo. Esse que é o mais difícil. Porque o cabelo da chinesada é diferente do nosso. Não sai fácil com a água, mas se passar shampoo sai. Isso aí chegou a época da vida que ele tá branqueando até o pelo do nariz, querida. Você enfia lá dentro e faz assim, ó. Pretendo no pelo do nariz. Ninguém diz a sua idade. Ah, é um caixa eletrônico pra criança? Ou não? É o cofre pra criança? Não, é caixa eletrônico mesmo, pra criança pôr dinheiro, arrancar dinheiro. Olha lá, põe a senha, espera um pouquinho. Ah, não, é um cofre. É um cofre, Fubá. Ah, do jeito que a criançada que eu conheço, era três dias pra quebrar o cofre. Arrebentar o cofre pro meio. As crianças ia brincar de trombadinha. Um brincar de assaltinho, né? Vamos lá, assaltar aquele cofre. Não, isso aí também não ia dar certo, Fubá. O que que é isso? Ah, senhor, pra aprender a dançar a dança do creme. Ah lá, meu, gente. Chacoalha tudo, Vasiliani. Imagine eu, desse jeito, assim, ó. Coloco o negócio assim, só na dança do creme, Fubá. Ai, meu Deus, minha coluna. Ai, minha coluna. Ai. A gente chega uma idade que não pode muito estar brincando com essas coisas. Ai, mais tarde eu vou no fisioterapeuta. Ai, senhor, desespero. Mas, olha lá, seu marido fizer o negócio dele, vai ficar com ovos mexidos. Gente. Ai, pra que será que serve? Eu acho que é pra quando tá com dor de barriga, né? Tá tudo empedrado. Daí você liga a máquina, Fubá. Vai chacoalhando as tripas, vai chacoalhando as tripas, vai desempedrando tudo. Eu acho que é pra surtar barriga. Não é possível um negócio desse. Meu Deus. Acho que foi aí que a Carla Pérez aprendeu a dançar, né? Vamos ver o que que é isso. Ai, de colocar papel de parede na parede. Ai, parece tão facinho, né? A hora que a gente vai colocar na parede da gente, engruvinha tudo. Sem falar com o preço que deve estar esse negócio. Nossa. Ai, mas eu gostei, Fubá. Uma parede diferente. Eu acho que pra quem tem casa própria, é bom pra quem aluga também. Em vez de pintar, eu acho que sai mais barato colocar esse negócio. Se ele grudar de verdade, é bom. O futuro se não gruda. Mas fica uma parede bonita lá, ó. As lagartistas que andam na sua parede, falam assim. Nossa. Adorei o piso da minha casa. Que pra elas é piso, né? Pra nós é parede, mas pra elas é piso. Ouve esse de colocar na cama. Ah, lençol de cama. Mas será que... O que que você sabe que tem? Qual que é a diferença? Ou é só alguma coisa a mais pra vender pra dona de casa? A pobre e fiel dona de casa que compra nas lojas coisas. Não sei, Fubá. Fartou só aquela... Uma boneca dorminhoca por cima da cama pra enfeitar, lembra? Se vocês são da época da boneca dorminhoca, um beijo fazido que vocês vivem. A mãe tem o alá. Ficava aquela boneca escarapachada, assim, na cama. Vou ver esse. Ah, isso aí pra mim não serve, não. Se eu for fazer um negócio desse aqui em casa, eu uso caixa de papelão. Pobreza, né? Depois eu juta barato e traça, não sabe por quê. Ah, Fubá. Mas deve ser caro. Eu não ia gastar num negócio desse. Se eu comprar quatro, cinco caixas dessas, dá pra comprar um guarda-roupa. Esse não é uma coisa que eu ia gastar dinheiro, não. E essa caixa de papelão, sim. Olha, vou ver esse. Ah, e esse é legal, Fubá. Pra guardar, olha, adorei esse daí. Guardar os produtos de limpeza, no banheiro, alguma coisa. E eu que tenho o banheiro apertado, apertado. Mais apertado que calcinha de bisca... Jesus! Ai, credo, vou parar de falar besteira. Mais apertado que a calça do Zezé de Camargo. Melhor, né? Melhor. Que isso aqui é um canal de família, querida. É sim, Fubá. É um canal louco de família. Mas eu acho que eu compraria, Fubá. Eu acho que eu compraria. Se não fosse caro, eu acho que eu compraria sim. Ajuda no dia a dia pra organizar as coisas. Que que é isso, meu Deus? Ai, de proteger o dedinho na hora de pôr sapato. Será que adianta? Ah, não sei não. Eu acho que só vai amaciar a frieira e não vai adiantar muito, não. É melhor pegar um sapato do bico mais grosso, né? Pra não passar desaforo. Ah, a mãe ia ficar doida nesse negócio aí, de colocar planta. Essa mãe já coloca a planta em máquina de lavar estragada, balde de vedacite jogado, vaso sanitário que ela achou na rua. Ela traz pra casa, que a mãe é capaz. Imagina num desse que é bonito? Ela faz a festa. Eu gostei desse negócio. Vou ver esse. O que que é? É uma carteira celular? Ah, e é um celular que dobra. Mas, gente, que modernidade. Não. Olha lá. Celular que dobra e vira um tablet. Nossa, vai estar muito moderno demais. Nós somos da época do Bip? Do celular Nokia com o jogo da cobrinha? Gente. Ouvei esse. Ai, o que que é isso? O que que ela tá fazendo? Ah, pra clarear os dentes. Será que funciona? Eu acho que só funciona pra quem bebe muito café e fuma cigarro, né, Fubá? Talvez funcione. Ai, mas deu uma vontade de pegar pra testar esse. Gente, olha. Sinceramente, se vocês quiserem que eu teste um desse de clarear os dentes, vocês... Arrasem aí. Olha, gostei. Queria ter um dente bem branquinho. Mas eu não queria pôr aquelas porcelanas que dizem que tem que desgastar tudo dentro da gente, né? Fica nem com o dente de rato antes de pôr. Mas eu gostei desse negócio. Olha esse chinelinho. Ai, é que nem aquelas sandálias de Jesus, só que é uma versão mais moderna, né? Versão Novo Testamento essa. Anos 2000. Ai, bonitinho, Fubá. Gostei. Parece ser tão fofinho, né? Tão macio. O que será isso? Não entendi, Fubá. Ah, de pôr suco pra criança. Pra criança beber suco. Nossa, vai ter trambonho pra criança beber um suco. Meu Deus. Acho que é pra entreter a criança, né? Agora imagina pra lavar esse negócio, pra limpar. Ah, tem que pinchar depois. Isso aí pega... Deve pegar o musgo. Só Deus pra ter piedade. Olha esse pra pôr livro. Gente, esse eu adorei. Olha lá. Os livros encaixam certinho. Sabe o que dá pra pôr aí também? Bebida. Sabe quem guarda bebida na casa? Olha lá, ó. Vira um bar. Você vira é pinga. Você vira é marula. Você vira é cachaça. Você vira é cerveja. Nossa. Olha o que é o cachaceiro, né? Apesar que eu não tô bebendo mais, Fubá. Parei. Parei sim. Mas diminui. Olha esse. De fazer suco de maçã laranja. Olha lá. Ai, que chique. Vai sair tudo o bagaço de um lado e o suco do outro. Nossa. Achei bonito. Achei bonito. Deve ser um castigo pra limpar o negócio desse depois. Que é apertar o botão e sair suco é gostoso. E na hora de lavar. É isso que eu fico pensando, sabia? Eu bato os olhos no eletrodoméstico e eu fico... Mas e na hora de lavar. Ai, que belezinha. Fubá lá. De dar pro cachorro dormir. É o ursinho abraçando o cachorro. Ai, que... Olha, adorei. Esse se der pra pantera da mãe, É perigoso a pantera pegar o urso pelo nariz e sair fazendo assim pro meio da casa. Chacoalhando rasgar tudo o urso. Olha, a pantera tem hora que ela não sei o que que tem no corpo dela. Que ela consegue correr três horas em volta da casa sozinha assim, sem motivo nenhum. Ai, mas é belezinha isso daí, Fubá. Pra dar pra cachorro dormir. Se fosse um pouquinho maior, eu mesmo dormia no urso. Deixava o cachorro no sofá e eu dormia ali. Olha lá. A briga do gato. O que que é? Um paninho de secar a mão? Será? A gata ela não aceitou, né? Falei, aqui não, querida. Gato nessa casa é só eu. Não aceitaram. O que será que é isso, né? Não entendi o que que se trata. Né? Acho que nem os gatos entenderam o que que é a situação. Eles olham pra dona da casa e falam assim, O que significa isso daqui, Cláudia? Dá pra você passar vergonha? Ai, esse, Fubá, esse eu gostei. Olha lá, pra guardar as coisas no banheiro. Ai, tem uma carne que é caro. Parece que todas as coisas que a gente gosta é caro, né? Olha, pra guardar um shampoo, alguma coisa. Nossa, esse eu gostei. Ele é bonito, né? E não precisa furar a parede. Nossa, olha. Eu vou até ver o preço desse. Se for barato, eu não sei. Talvez eu compre. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam divertidos. Vocês viram? Tem bastante coisa aqui nesse site de coisa da China. Eu preciso estar comprando alguma coisinha. Eu preciso. Tem hora que dá uma coceira na gente de vontade de comprar, né? Só não sei com a questão das taxas que eu falei pra vocês. Agora tem taxa pra tudo quanto é lado. Vai fazer o quê? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu a fuçada como quem não quer nada, Fubá. Se você viu alguma coisa que você gostou, fale pra mim que talvez eu traga. Não dou certeza pra vocês. Traz mais gente pro canal. Se bater alguém vendendo bacia na porta da sua casa. Falei, não. Agora eu tô comprando as coisas da China. Aliás, se você se inscrever nesse canal, eu compro uma bacia sua. Faz uma barganha. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Adoro ouvir o gombo da Goiaba dos seis. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vamos lá.